Bom, muito boa tarde, eu acho que alguns já me conhecem, eu sou o subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, que é uma subsecretaria só exclusivamente, quer dizer, não exclusivamente, mas principalmente voltada à proteção dos nossos brasileiros e leis de cuidar de assuntos consulares, migratórios, cooperação jurídica internacional, etc. Vocês viram que eu coloquei aqui na mesa vários folhetos que, de uma forma ou outra, mostram quais são as nossas grandes preocupações com os brasileiros no exterior. Nós temos aqui folhetos sobre o NAB, que é o Núcleo de Assistência Brasileiros, que é uma central que nós temos aqui para receber pedidos de ajuda de famílias de brasileiros que têm dificuldade no exterior. Nós temos aqui uma cartilha que nós fizemos com a Defensoria Pública para dar maiores facilidades a brasileiros sem recursos que precisam de advogados aqui no Brasil. Nós temos um guia de retorno para brasileiros que estão voltando ao Brasil. Nós temos cartilhas sobre a mulher imigrante no Líbano, que está sujeita a séries de problemas por causa das diferenças de cultura e tratamento da mulher no Líbano. Nós temos cartilhas de determinados postos que dão orientações de diversos tipos aos brasileiros. Temos cartilhas sobre o Sistema Consular Integrado, que talvez poucos saibam que é um sistema de produção de passaportes, de vistos, de atos notariais, que, na nossa opinião, é um dos mais avançados do mundo. E temos uma publicação que é a publicação que tem o decreto 7.214, de junho de 2010, que é o decreto que estabelece a política governamental para as comunidades brasileiras no exterior e, mais ou menos, dá diretrizes no sentido do que nós temos que fazer para proteger os brasileiros no exterior, valorizar os brasileiros no exterior, cuidar para que eles não percam a identidade brasileira, cuidar para que eles mantenham os vínculos com o Brasil, mas, principalmente, ajudá-los, evitar que sejam tratados indignamente. Todos devem acompanhar o que nós fazemos, por exemplo, no Tocante aos Brasileiros, que são inadmitidos na Espanha. Mas eu acho que hoje nós estamos lançando uma cartilha muito especial. Eu acho que hoje nós vamos atingir uma parcela dessas nossas comunidades brasileiras no exterior, que é muito expressiva, que tem uma grande visibilidade, é muito importante para nós, que é a nossa comunidade dos modelos, dos jogadores de futebol, dos capoeiristas, dos professores brasileiros de dança e outras atividades em que nós nos notabilizamos, e, inclusive, churrasqueiros. Acho que muitos dos senhores que vão para outros países devem ter se dado conta de como o brasileiro não só tem nas churrascarias, em vários lugares, uma presença muito forte, que é uma presença brasileira, o churrasco não é, digamos, tipicamente brasileiro, mas nós estamos conseguindo fazer com que as nossas grandes churrascarias, os nossos grandes churrasqueiros também sejam notabilizados no exterior. Mas as modelos todos conhecem, os futebolistas nem precisam de nenhuma apresentação. E a capoeira é, mesmo que não seja somente uma atividade, uma manifestação brasileira, mas foi o Brasil que conseguiu fazer com que a capoeira tivesse essa importância em determinados países e tenha se transformado em uma característica brasileira tão forte. Bom, eu acho que quem se debruçar na leitura desse guia vai notar que ele está muito bem feito. Ele foi preparado com informações de muitas fontes. A preocupação é que qualquer brasileiro que vá para o exterior para exercer uma dessas atividades tenha total informação sobre o que vai esperá-lo, quais são todas as cautelas que devem ser tomadas. E eu gostaria de dizer como isso é importante face a uma das diretrizes que estão nesse decreto que trata da política governamental para as comunidades brasileiras no exterior, que é que o nosso governo não interfere nas decisões das pessoas. As pessoas podem viajar e se radicar em outros países livremente. Nós nem estimulamos, nem criamos problemas para isso. Há países que têm políticas fortes de estímulo à imigração, favorecem mais a viagem do seu nacional para o estrangeiro, para que eles consigam empregos em outros países e remetam depois divisas ao próprio país. Nosso país, ao contrário, tem uma política neutra. Nós simplesmente achamos que nós temos que sim dar todas as informações para que a decisão de cada um seja completamente livre, mas também bem informada. Então, ao editar e publicar e difundir essa cartilha, nós estamos também cumprindo uma dessas diretrizes de que devemos propiciar aos nossos brasileiros que vão ao exterior todas as informações para que ele possa ter êxito na sua empreitada fora do Brasil. Eu queria mencionar o trabalho valioso que tem sido feito nesse sentido de dar informações aos nossos brasileiros e desenvolver projetos específicos em apoio a eles, que é desenvolvido pelo nosso Departamento Consulário de Brasileiros no Exterior, chefiado pela ministra Luísa Lopes, com valorosíssimos assessores, como o conselheiro Luísa Gumídio, o secretário Marcelo Ferraz. E eu vou passar a palavra à ministra Luísa, que ela fale um pouquinho mais sobre essa nossa cartilha, e, eventualmente, sobre outros projetos do nosso Departamento ligado aos brasileiros no exterior, e depois ficaremos à disposição para perguntas ou quaisquer dúvidas dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença. Vou falar um pouco do contexto em que se insere essa iniciativa que nós estamos lançando hoje. A nossa área, Departamento Consulário de Brasileiros no Exterior, é responsável por monitorar a situação das comunidades brasileiras no exterior e dos viajantes brasileiros. Então, nós estamos permanentemente atentos para a situação dos brasileiros residentes e dos viajantes turistas. Então, estamos, por intermédio, com o apoio da nossa rede de cerca de 180 postos consulares. Cada um desses postos monitora e nos informa sobre problemas que surgem com a comunidade brasileira ou com os viajantes. Aqui se inserem várias ações nossas, como a recente imposição de reciprocidade de requisitos de ingresso à Espanha. Aí também foi um caso de nosso monitoramento da situação enfrentada pelos viajantes e várias outras iniciativas. O desafio que a nossa rede consular tem é identificar casos pontuais de casos reiterados, que configurem um novo padrão de dificuldades da comunidade. Quando há casos simplesmente isolados, nós prestamos o apoio individualmente ao brasileiro, à sua família, mas normalmente se encerra nosso trabalho aí. O desafio é identificar quais são as situações que se repetem para que nós possamos não apenas ficar adotando medidas de assistência individuais, mas pensarmos em termos estratégicos. Foi assim que nós lançamos o Guia do Retorno, quando vimos que há uma grande resistência de brasileiros em voltar ao Brasil, mesmo quando estão em situação de dificuldades no exterior, pela insegurança de saber se vão se reinserir no mercado de trabalho. Aqui se inserem medidas em apoio aos trabalhadores brasileiros no exterior e informações sobre o mercado de trabalho, o Portal Mais Emprego. E essa última iniciativa nossa, ela surgiu da identificação de casos pontuais em vários países. Nós começamos a receber informações de jovens jogadores de futebol de 18, 20 anos, em vários países, que se encontravam em situação de desvalimento, problemas com o clube, contratos assinados sem uma total compreensão das cláusulas capciosas e modelos que também foram encontradas em situação de grande dificuldade. E esses vários casos espalhados por mais de 10 países nos mostrou que estávamos lidando não com casos individuais, mas com uma nova tendência que nós temos. E fizemos uma consulta a toda a nossa rede consular e vimos que o problema ainda era mais amplo do que nos parecia. Mesmo depois de terminarmos a consulta, para publicar cartilha, continuaram surgindo novos casos e nós acreditamos que há outros países onde isso venha a ser identificado futuramente, no momento em que o posto percebeu que era um assunto a ser monitorado de perto. O que vem acontecendo é o seguinte, nós, hoje, o Brasil é uma referência em futebol, começa a ser uma referência no mundo da moda, a cultura brasileira se impõe, a comida brasileira também começa a ser muito apreciada no exterior, e isso abriu um segmento de mercado para muitos brasileiros. Então, nós temos hoje, temos jovens muito bem sucedidos, e isso estimulou que muitos tivessem esse sonho, muitos jovens brasileiros tivessem esse sonho de percorrer o mesmo caminho. E têm sido presas vulneráveis de pessoas de má fé que vêm ao Brasil, são muitos brasileiros, ou brasileiros que moram no exterior e vêm ao Brasil, ou estrangeiros que vêm ao Brasil para fazer essa regimentação. E esses jovens brasileiros têm esse sonho de que a experiência deles no exterior será tão bem sucedida quanto a das top models, quanto a dos jogadores de primeira linha. Não perguntam muito se deixam levar pelas ofertas, e se deixam enganar, muitas vezes, pela maneira como esses convites são feitos. Há muito convite feito de má fé. São convites feitos com prazos para aceitação, dão a essas pessoas alguns dias para que elas, justamente pressionadas, não tenham tempo de averiguar melhor do que se trata. Que empresas são essas? Que clubes? Que agências de modelo? Que restaurantes? Que empresas de eventos são essas? Eles procuram convencer esses jovens a viajarem sem contrato de trabalho, dizendo que estão indo para testes e que o contrato vai ser assinado lá. Procuram convencê-los a viajar sem visto de trabalho, e sequer sem visto de negócios, e dizendo que é possível entrar como turista, e chegando no exterior, então, serão tomadas as providências. E fica muito vago a questão de como será feita a restituição do valor das passagens e outros gastos de viagem. Com esses elementos, certamente, se configura já uma situação de risco. Claro que algumas delas vão ser, de alguma forma, reencaminhadas. Mas, muitas vezes, foi apenas um problema de organização, e aí, chegando lá, as coisas se endireitam, é assinado o contrato, se providencia o visto. Mas, em muitos casos, isso não acontece. Ou seja, o jovem viaja naquela promessa de que, ao chegar ao exterior, o contrato vai ser negociado, assinado, será providenciado o visto. Nada disso é feito. E a viagem nessas condições deixa o profissional numa situação de vulnerabilidade no momento em que ele pisa o país, porque ele entra como turista, e, como turista, ele não pode trabalhar. E, muitas vezes, ele é induzido a começar a trabalhar de alguma forma, seja fazendo fotografia, seja começando treinos. E aí, nesse momento, esse jovem profissional já se coloca em situação de irregularidade. Então, ele fica imediatamente à mercê do empregador, ou do arregimentador, conforme for o caso, e em situação de extrema inferioridade, para negociar nessa situação, ou seja, sem visto de trabalho, já tendo começado a trabalhar, ainda que de forma incipiente nas suas funções, e ele negocia o contrato, as condições, em uma situação de muita inferioridade. E, normalmente, vai aceitar o salário mais baixo do que foi prometido no Brasil, vai aceitar que seja descontado semanalmente o valor acrescido do bilhete, vão surgir novas dívidas, o passaporte, muitas vezes, vai ser retido com o argumento de que será preciso para tirar o visto, ou para tramitação do contrato. E aí vai se criando todo um conjunto de fatores que coincidem com a situação de tráfico. Mas as vítimas não se veem como vítimas de tráfico, porque esse termo assusta, esse termo nos parece algo muito mais radical. Mas, na verdade, tudo isso, sim, configura tráfico. É a regimentação baseada no engano, má-fé, e são pessoas que vão para o exterior acreditando nas promessas. E a situação que se estabelece um ou dois meses depois desse convite é de exploração laboral. Essa pessoa, muitas vezes, vai ter o salário retido, total, às vezes, praticamente na totalidade. Já encontramos modelos brasileiros no exterior recebendo 20 dólares por dia. Esse dinheiro não era suficiente nem para elas se alimentarem. E tratadas com uma certa brutalidade, o empregador dizia, mas você é modelo, você está muito gorda, é melhor mesmo você comer pouco. Então, a gente esbarra com esse tipo de situação. São jogadores de futebol que são submetidos a cargas de treino excessivas, brutais. Em alguns casos, choque cultural. Em alguns casos, simplesmente, o jogador ou a modelo não sabe qual é a prática local, como é que um treinador ou um empregador trata o seu subordinado. Em alguns países, isso pode ser bastante, ser um grande choque para um profissional brasileiro que não está acostumado a ser tratado daquela forma. Nós temos esse olhar privilegiado com os nossos 180 radares mundo afora funcionando, ligados, e o que nós vemos são esses profissionais vindo pedir ajuda das nossas embaixadas mundo afora. Esses problemas têm sido identificados, sobretudo nos países mais distantes, de onde é bem mais difícil retornar. sobretudo porque, nesses casos, os empregadores normalmente não pagam a passagem de volta. É muito comum abandonarem os profissionais em algum momento. No caso de modelos, nós temos várias práticas. Uma delas é de fazer a modelo trabalhar durante três meses até que o visto expire, o visto de turista, e aí elas são mandadas embora, e novas pessoas são contratadas, e elas vão para outros países. Em outros casos, simplesmente, quando o profissional brasileiro começa a se queixar demasiadamente das condições, ele é mandado embora sem receber os salários a que faria juiz, sob o argumento de que foram todos descontados das dívidas, sem receber a passagem de volta. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque são os consulados e embaixadas brasileiros que estão lá para receber os pedidos desses brasileiros. Então, a cada duas, três semanas, uma de nossas embaixadas ou consulados faz contato conosco explicando uma dessas situações. É um modelo brasileiro, nos procurou, nessa situação, pediu ajuda. E nós temos encontrado esses jovens profissionais, às vezes, em situação de total desvalimento, às vezes, sem dinheiro e sem onde dormir. Claro que nós temos condições de ajudá-los. Isso não está em questão. Toda a nossa rede consular existe para isso. Nenhum brasileiro deixa de ser atendido por falta de recursos. Para isso, não faltam recursos. Se for preciso, nós tiramos de outras verbas, de outras rubricas. Mas acontece que isso não é o bastante. Por isso é que nós, cada vez mais, estamos trabalhando em assistência consular preventiva. Nós não queremos só estar lá fora tentando ajudar as pessoas que já passaram por essa situação e que, depois de sofrerem dois, três, seis meses, vêm nos pedir ajuda. Isso nós vamos continuar fazendo. Mas o nosso objetivo com essa cartilha e com essa campanha que nós estamos iniciando hoje é alertar esses jovens profissionais para que um número menor deles, de preferência nenhuma, mas, realisticamente, um número menor, caia nessas armadilhas. Para que pensem duas vezes, façam consultas. E, para isso, nós estamos colocando à disposição a nossa área e a nossa rede consular. Vários das nossas embaixadas que participaram desse levantamento por terem tido experiências diretas se colocaram à disposição. Nos mandaram informações dizendo que nossos contatos estão aqui à disposição. Qualquer brasileiro pode entrar em contato e perguntar sobre uma agência específica, por exemplo, sobre uma empresa, sobre uma pessoa. Perguntar se algum jogador brasileiro já atuou naquele país. Que informação nós temos, se há histórico de dificuldades com brasileiros. Então, nesses países distantes, que é, sobretudo, onde nós temos problemas, onde nós temos comunidades menores, essas embaixadas e consulados se colocaram à disposição. Então, nós gostaríamos de que essa informação chegasse aos brasileiros que, na dúvida, você foi convidado para um país no Oriente Médio, na Ásia Central, no Extremo Oriente, na dúvida, antes de se aventurar, faça uma pesquisa. Nós estamos aqui para ajudar. E, mesmo que a gente não, que a nossa rede consular não tenha informações ainda, o contato antecipado com a embaixada é muito importante, porque vai ser um número telefônico que o brasileiro vai ter à mão e vai saber que, do lado de lá, haverá pessoas na área de assistência que vão estar preparados a qualquer momento para ajudá-los. E, sem... Paralelamente a isso, nós vamos continuar fazendo a assistência consular. Gostaria de mencionar que nós já tivemos vários tipos de experiência de apoio consular. Meses atrás, um colega nosso se deslocou a uma cidade no interior do país para negociar pessoalmente com o clube, porque ele, esse nosso colega, falava o idioma. Então, foi um caso muito interessante, porque ele foi ajudar o brasileiro que tinha assinado, com pouca informação, um contrato muito leonino, com cláusulas duras para ele próprio. Então, até isso, nós fazemos. Esse corpo a corpo é com clubes, quando há uma situação realmente dramática, em que o brasileiro está ali preso. Já em determinados países, nós tivemos de fazer gestões junto ao governo para perdoar a dívida migratória, porque o brasileiro, sem se dar conta, havia ficado ilegalmente, depois do visto expirar, induzido a erro pelo empregador, que disse, seu visto está sendo providenciado, e com isso o visto expirou, nada foi providenciado. E seis, sete meses depois, havia sido acumulada uma dívida diária, 20, 30 dólares por dia ao longo de seis meses, era uma soma impossível de pagar pelo brasileiro, e nós fizemos até gestões para que fosse perdoada a dívida, senão o brasileiro, além de não ter recebido o salário que fazia a juiz, teria de pagar uma multa que ele não poderia pagar. Então, tudo isso nos deu esse olhar privilegiado lá de fora para vir aqui iniciar essa campanha interna no Brasil. Eu gostaria de mencionar que, para aprofundar melhor as informações, já que nós entramos em um terreno desconhecido para nós, que é transferência de jogadores, como o funcionamento do mercado para modelos fotográficos e de passarela, nós fizemos duas parcerias inéditas para a nossa área consular, que foram com a CBF e com a Ford Models. E cada uma, na sua respectiva área de atuação, nos deu contribuições valiosíssimas. Inclusive, teremos a presença de um representante da CBF depois de amanhã, no lançamento presencial, que nós vamos fazer no âmbito de um seminário sobre tráfico de pessoas, organizado no Ministério da Justiça. E a Ford Models se interessou tanto pelo assunto que pretende fazer um novo lançamento por ocasião da São Paulo Fashion Week. Isso mostra como o nosso trabalho, em benefício dos brasileiros, que potencial ele tem de se expandir e enriquecer a partir dessas parcerias. E, nesse sentido, o Itamaraty, nossa área consular dentro do Itamaraty, vem buscando permanentemente fazer essas novas parcerias, porque é um grande desafio fazer a assistência consular preventiva. Ou seja, lá fora é o nosso trabalho normal, mas o desafio de, aqui no Brasil, evitar na fonte que essas distorções aconteçam, que essas armadilhas funcionem e que tantos brasileiros acabem sendo levados a trilhar esse caminho tão difícil, tão doloroso, e que vão roubar vários meses, às vezes alguns poucos anos da vida deles, a vida pessoal e profissional também, porque é importante dizer que essas experiências de sofrimento no exterior, de clubes de terceira linha, de agências de modelo para vendas online ou catálogos de lojas de departamentos, não ajudam a avançar a carreira profissional de ninguém. É muito raro que alguém seja descoberto a partir de um catálogo de uma loja de departamentos. Nós entendemos que alguém possa fazer um sacrifício se estiver jogando em um clube mais conhecido ou trabalhando por uma agência internacional conhecida. Aí sim, talvez valham a pena os sacrifícios, mas os nichos de mercado nos quais esses brasileiros se inserem nessas condições não avançam a carreira de ninguém, porque são uma outra categoria. Então, é um sacrifício que não vai ajudar a carreira e vai ser um trauma, porque não são experiências que enriqueçam, são experiências sofridas. Gostaria de mencionar também nossos contatos permanentes com o Congresso Nacional, por intermédio da CPI do Tráfico de Pessoas, que havia também identificado essas questões dos jogadores, das modelos. E a nossa iniciativa foi paralela, e foi uma coincidência muito feliz. Bem, eu encerraria só mencionando que a nossa expectativa de que mais essa iniciativa ajude a evitar que mais brasileiros tenham experiências no exterior tão sofridas, porque é possível que essas experiências enriqueçam muito. Não é preciso que um profissional sofra para se enriquecer profissionalmente, para melhorar o seu currículo. Sim. Então, só para encerrar, eu diria que a tônica da nossa iniciativa é que os profissionais brasileiros devem se valorizar muito, sobretudo, inclusive, quando viajam ao exterior, porque eles são muito valiosos, eles podem se inserir de uma maneira muito melhor no mercado lá fora. Obrigada. 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 Obrigado.